Oi, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Menina nas Exatas. O meu nome é Tati e esse daqui é o meu amigo, o Jorginho. Jorginho, a gente não tá te entendendo. Você tá em casa? Aham, eu tô em casa. Pode tirar a máscara. Um? Outra? Outra? Três? Quatro? Sim, que máscara. Jorginho, por que você tá com tanta máscara? Ah, eu preciso me proteger do coronavírus. Mas uma máscara já é suficiente, Jorginho. Ai, Tati, mas eu fiquei tão preocupado com o coronavírus, tanta gente doente. Ano passado eu quase nem saí de casa. É, foi um ano bem difícil, né? Mas a vacina está quase chegando. Ah, Tati, sabe o que eu não entendo? Por que eles já não deram a vacina quando a doença chegou? A gente não precisava ficar tanto tempo em casa assim, sem ir pra escola, sem ver os amigos. Ah, Jorginho, é porque é uma doença nova. Os cientistas trabalharam durante muito tempo pra conseguir desenvolver essa vacina. Cientistas? Crianças, vocês sabem como é um cientista? Cientistas? Que é um cientista? Ele cuida dos outros, ele faz poção. Estuda coisas das ciências. E eu me trago a atmosfera, as camadas da terra. Estuda tudo sobre o corpo humano, sobre os livros. Ele estuda o que pode fazer pra cura. Estuda as estrelas. Um cientista, pra mim, são aqueles que fazem poções. Pera, lembrei, são aqueles que fazem experimentos. Ele estuda, faz a cura pras pessoas, não importa se ele é velho ou não, trabalha muito. Homem com jaleco. Um cientista, pra mim, ele cuida da vida da população, faz vacinas, ele também pesquisa vacinas, ele trabalha em laboratório, usa jaleco, luva, máscara. E é isso. O que é um cientista? Cientista. Ah, é uma pessoa que sabe de muitas coisas e estuda várias coisas também. Jaleco, um homem e um cabelo meio descabelado. Cientista, usa óculos de proteção, tem roupa ao batom e faz experimentos. Ser um cientista é ser esperto, científico e ser bem inteligente. Eu não sei se eu posso ou se alguém pode ser um cientista. O pai é líquido, ele trabalha na neve e tudo, igual a luna. Um cientista é um médico, com uma roupa azul, com cabelo ruivo, pede que ele desenharia branco e que ele usava óculos. O cientista é um cientista que estuda as coisas com um casaco branco, com luvas e um óculos. Ele faz de comum médico, com roupa branca, trabalha sobre o corpo de um humano, corpo de cachorro, os dentes, estudam. Usa óculos de proteção, por causa do que decide fazendo química. Eles usam luvas para ir de proteção. O ambiente de trabalho eles devem usar, é obrigatório. A luva tem que colocar luva para mexer no corpo da pessoa. É uma pessoa de farinha de feriência. Fazendo impulsão. Um pinóculo, olhando... Um capim de grama. Como as invenções que sempre deram certíssimo, certíssimo. E pode ser menino ou menina. Beijo, tchau. Nossa, quanta resposta legal. Eu, como criança, também imaginava um cientista homem, um homem mais velho, com roupa branca, que fazia um monte de experimentos nos laboratórios, misturava as coisas e fazia bum, 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 bum. Tá bom, tá bom, já entendi. Jorginho, não. Cientista. Pode ser homem ou mulher. Você não escutou as crianças? Pode ser mais velho, mas também existem cientistas mais novos. Inclusive, tem uma cientista brasileira que ficou muito conhecida porque ela ajudou a descobrir como é o novo coronavírus. E isso possibilitou o desenvolvimento de muitas vacinas. É a Jaqueline Góes. Você chegou a ouvir falar dela na televisão? Ah, eu lembro dela. Inclusive, eu também tenho ouvido falar muito de uma outra mulher muito sabida. É a Esther Sabida. Eu acho que ela sabe de tudo, né? Ela deve saber bastante coisa. Não, Jorginho, não é sabida. É Esther Sabino. Essa também é uma cientista que tem ajudado bastante. Ela trabalha onde estão desenvolvendo uma das vacinas na Fiocruz. Além do que, a sua amiga também é cientista, né, Jorginho? Minha amiga? Quem? Sua amiga, Jorginho, eu! Você? Eu não sabia que ela sou cientista? Não. Além de professora, eu sou cientista, Jorginho. E agora eu vou mostrar pra você a quantidade de cientistas mulheres que trabalham comigo. Meninas, é com você. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Júlia e eu sou uma cientista da área da Química. Eu gosto da Química porque ela se apresenta em tudo que você pode imaginar. Desde o seu sanduba no café da manhã até o slime que você faz pra brincar. Tudo isso tem Química. Então, um cientista Químico pode estudar muitas coisas. E foi por isso que eu escolhi a Química. Hoje, além de mim, vocês vão conhecer várias outras mulheres cientistas. E agora é a vez da minha chará. Muito obrigada, Ana Júlia. Bom, eu sou a Ana Luisa e eu faço Química na Universidade Federal do Paraná. Bem, desde pequena eu sou muito curiosa. Eu gostava de perguntar o que é isso, por que isso acontece, por que isso é daquele jeito. E isso sempre se refletiu em mim. E também, quando eu ia pra escola, eu adorava as aulas de Ciências, porque elas sempre me davam explicações. Eu adorava também muito a parte que a gente ia pros laboratórios pra estudar as coisas. E por isso, quando eu entrei pra faculdade, eu resolvi que eu queria ser uma cientista na área de Química. E agora eu vou passar a palavra pra minha colega cientista, Kathleen. Obrigada, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Kathleen e faço doutorado em Química na Universidade Federal do Paraná. Então, quando eu era pequena, eu queria ser muitas coisas. Só que eu lembro muito bem que teve uma época que eu queria ser juíza. Quando eu cheguei na oitava série, eu conheci um engenheiro químico. E ele me mostrou um pouquinho sobre sua profissão e eu achei muito legal. Só que eu só decidi fazer o curso de Química mesmo no Ensino Médio, quando eu conheci uma professora que foi minha inspiração. Então, graças a ela, eu hoje em dia estou no doutorado em Química e sou uma cientista, como tantas outras mulheres que eu me inspiro até hoje. Agora é com você, Raíssa. Obrigada, Kathleen. Oi, oi, gente. Meu nome é Raíssa. E desde quando eu era pequena, eu sonhava em ser médica. Mas aí o tempo foi passando, né? As coisas foram mudando. E por conta de vários motivos, eu decidi seguir uma outra carreira. E tudo isso foi por conta de desenhos animados e principalmente por conta de uma professora de Química que eu tive. Então, hoje eu faço Química e, portanto, eu sou uma cientista. Agora é com você, Raíssa. Obrigada, Raíssa. Olá, meu nome é Raíssa. E quando eu era criança, eu queria ser pilota de avião. Eu era uma criança muito curiosa. E desde cedo, eu também gostava muito de ciências. Eu gostava muito de saber sobre o universo, sobre as estrelas, sobre os planetas. E eu gostava de respostas bem elaboradas. E às vezes isso irritava um pouco meus pais. O tempo foi passando. E no ensino médio, eu tive contato realmente com a Química. E eu tive uma professora de Química que me inspirou muito. E eu comecei a me apaixonar por essa área. E hoje eu sou mestranda em Química na Universidade Federal do Paraná. E eu sou uma cientista. Agora é com você, Thaís. Obrigada, Raíssa. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, mas podem me chamar de Tata. Eu quero contar um segredo pra vocês. Quando eu era criança, eu queria muito ser professora. Tanto é que eu brincava escrevendo com giz em todos os guarda-roupas lá de casa. Minha mãe ficava muito brava e fazia limpar tudo. Não faço isso. Depois que eu cresci, eu me tornei professora de Química, pesquisadora, cientista. E é incrível, pessoal. E é isso. Agora é com você, Jorginho. Tchau, tchau. E o que eu faço com tudo isso? Guarda. Depois a gente devolve pra ela. Ah, tá bom. Nossa, mas quanta cientista que não é homem? Tinha uma ali até que parecia ser até mais nova do que eu. E vocês? O que vocês fazem? Vocês pesquisam vacinas também? Então, uma delas, que é a Raíssa, e que inclusive vai cantar uma música muito legal pra gente aqui no final da oficina. Não saiam daí. Ela até pesquisa sobre remédios que podem ser usados contra o coronavírus. Mas todas as outras e todos nós fazemos pesquisas relacionadas com a área da química. E como química, nós precisamos conhecer muito bem sobre os átomos e como eles se combinam. Ah, o que? Átomos. Você não sabe que são átomos? Não? Não. Ah, e eu conheço um vídeo muito legal de uma menina muito curiosa e muito esperta, como você e todas as crianças que estão nos assistindo. Ela se chama Berta, você quer ver? Berta e os blocos de montar em Os Átomos Mamãe, o que são feitas as coisas? O papel, os quadros, a poltrona... As coisas são feitas de plástico, madeira, metal e tudo isso é feito de átomos. E o que são os átomos? Os átomos estão por toda parte, desde o ar que você respira até a água que você bebe. O átomo é como se fosse uma peça do seu bloco de montar. Se você montar um castelo com seus blocos e desmontar até que sobre apenas uma peça, essa única peça seria o átomo. Ah, mamãe, então o átomo seria como uma peça, só que bem pequena? Isso, bem pequena, que os nossos olhos não conseguem ver. Mas mãe, eu estava pensando comigo, como que existe tanta coisa diferente, se tudo é feito de átomo? Você não tem várias peças diferentes uma das outras, com cores e tamanhos diferentes? Sim, mamãe. Então, os átomos também são diferentes. Inclusive, cada átomo tem um nome, sabia? E quando esses diferentes átomos se juntam, eles formam diferentes coisas. Entendi, mamãe. Diferentes átomos vão formar diferentes coisas. Isso, pensa. Se você juntar dois átomos chamados de hidrogênio com um átomo chamado oxigênio, eles vão formar a água. Em um copo tem muitos átomos de hidrogênio e oxigênio. Da mesma forma, se você imaginar vários átomos de prata juntos, eles formam o metal do garfo que você usa para comer. Igual esse que a vovó deu para a gente. Nossa, mamãe. Agora eu entendi como tudo é feito de átomos. Vou correndo contar para o Otto. Nossa, Otto. Hoje eu descobri que todas as coisas são feitas de partes muito pequenas que não podemos ver. E elas se chamam átomos. Você não vai acreditar quando eu te contar tudo que a mamãe me ensinou. Nossa, como essa Berta é esperta. É, ela é muito curiosa, Jorginho. Eu sei que tem muitas crianças vendo a gente que também são muito curiosas e adoram fazer perguntas. Você sabia que a curiosidade é uma característica muito importante para o cientista? Nossa, então eu já posso ser um cientista. Eu estou muito curioso com esse amotô aí. Tem um monte de perguntas para fazer. É átomo, Jorginho. Isso, átomo, átomo. Se tudo que eu consigo pegar tem átomo, por que eu não consigo ver um átomo? Porque existem coisas tão pequenas que os nossos olhos não conseguem ver. Ele é menor que esse coronavírus? Todo mundo está falando desse coronavírus, mas eu nunca vi um. Sim, o átomo é muito menor que o coronavírus. Nem com a maior lente do mundo a gente consegue enxergar um átomo. E se eu tivesse um superpoder de enxergar as coisas ultra pequenas, como a visão de raio-x do super-homem? Ah, só se você tivesse um superpoder. Ah, eu quero conseguir ver os átomos. Ver os átomos você não vai conseguir, mas você consegue ver algumas coisas muito legais que os átomos fazem. Sério? Eu quero saber. Então, eu ouvi dizer que a Berta descobriu uma coisa muito legal que os átomos fazem. Tata, você conta essa história pra gente? Oi Tati, oi Jorginho, oi crianças. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tata e eu vim aqui contar pra vocês uma história incrível que a Berta me contou. Berta e os fogos e artifícios. Era seu aniversário. Berta estava muito feliz. Junto com a sua mamãe Amy, planejou seu bolo colorido, encheu os balões, arrumou a decoração da casa e aguardava os convidados. Berta estava muito animada, pois em suas festas sua mamãe Amy contava as melhores histórias. As histórias eram muito melhores que ela podia imaginar. Eram descobertas e travessuras que sua mamãe fazia quando criança, assim como Berta. Berta, imaginem só. Nesse belo dia, sua mãe escolheu uma história sobre uma grande descoberta que realizou junto com seu avô quando ela era criança. Berta queria que todos chegassem para começarem a história logo. Assim que todos estavam presentes, inclusive Otto, seu melhor amigo, ela convidou todos para fazerem uma roda. Colocou a cadeira para sua mamãe e pediu para que a festa começasse pela melhor parte. A história Mamãe Amy sentou, olhou para todas as crianças e começou. Era um belo dia de primavera, onde as flores perfumavam o campo do lugar em que eu morava com o vovô e a vovó de Berta. Eu brincava distraída, correndo atrás das borboletas. Era um dia lindo. Tudo estava como de costume. A vaca no curral, as galinhas cantando e miau, o meu gato estava comigo brincando. Eu corria para lá e para cá, quando de repente escutei barulhos estrondosos vindo do céu. Era um barulho atrás do outro. Miau assustada tremia de medo e encostava-se em mim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e avistei lá longe. Mamãe apontava para o outro lado da sala. Faíscas reluzentes no céu. Mamãe fazia uma expressão de assustada e Berta estava cada vez mais ansiosa para saber o que era. Quando a mamãe perguntou. Alguém imagina o que era? Barulhos estrondosos, faíscas reluzentes e ainda mais. Muitas cores diferentes no céu. As crianças se olharam, mas não sabiam o que falar. E aí, crianças, vocês têm ideia do que a mãe da Berta viu? Eu não tinha ideia. Dêem seus palpites, porque as crianças da sala de Berta começaram a dar os seus. Vamos saber quais são. Assim como vocês, Otto também respondeu. Poderia ser alienígenas em uma nave piscante? Ou para a Berta, imagino que deve ser um ônibus especial com luzes de Natal. Olhou para todos, afirmando com convicção. Mamãe sorriu de um jeito enigmático. Igual quando Berta assistia algum detetive prestes a revelar suas descobertas. Era algo tão esplêndido, tão bonito que coloria o céu. Mas ao mesmo tempo, assustava os animais e causava pânico em todos. Afirmava a mamãe Amy com todo vigor. Eu precisava descobrir. Eu precisava entender. Era algo bonito, chamativo e curioso. Um mistério que precisava de toda a minha dedicação para investigar. Busquei em todos os livros do vovô. Mas chegou um momento em que eu estava cansada e quase desistindo. Não, não podemos deixar a tia Amy desistir. Peçam para ela continuar, por favor. Tia Amy, não pare. Vamos fazer essa descoberta juntas. Assim como nós, Otto estava muito ansioso. E interrompeu. Por favor, tia Amy. Precisa procurar mais. Amy olhou para Otto com um sorriso largo. E concordando com a cabeça, confirmou a expectativa de todos. Eu continuei muito ansiosa atrás de uma explicação. Até que olhei uma foto que tinha exatamente a mesma imagem que eu vi no céu enquanto brincava. Toda aquela explosão de cores, linda e diferente. Mamãe Amy apresentava um sorriso único de satisfação e triunfo. E logo abaixo estava escrito fogos de artifício. As crianças se olharam extasiadas. Berta se levantou rapidamente e falou. Mamãe, mamãe, eu já vi. Eu juro que já vi. Falava sem respirar e quando parou completou. No ano novo. Exatamente, completou a mamãe. Naquela pesquisa, aprendi algo muito importante. Querem saber? Todos responderam em coro. Sim! Fogos de artifícios, com todo aquele brilho e glamour, tem uma explicação muito interessante. As diferentes cores observadas são obtidas quando acontece a queima de diferentes sais. Esses sais, que são estruturas químicas, possuem átomos diferentes. Alguém aqui sabe o que é átomo? Berta levantou-se rapidamente, olhou para todos de uma forma triunfal e respondeu. Eu sei, é uma partícula muuuito pequena, que farma diferentes coisas. E piscou para Otto como se os dois tivessem um grande segredo. Mamãe Amy continuou com a sua história, já que todos estavam muito curiosos. Exatamente, Berta. Naquele belo dia, eu descobri que as diferentes cores que observei, era porque alguns elementos absorvem energia e liberam na forma de luzes coloridas. Como por exemplo, quando é o átomo de lítio, enxergamos vermelho. O átomo de cálcio, laranja. O átomo de cobre, verde. Agora, quando é o átomo de sódio, que tem no sal da cozinha que a mamãe usa para a comida, enxergamos o amarelo. Quando é o átomo de potássio, violeta. E o cobalto, azul. Berta estava desconfiada, como se faltasse alguma coisa. Otto estava um pouco confuso e fez uma pergunta. Absorve e libera energia. O que é isso? Olhava atento, pois entendeu que as cores eram dos átomos, mas só conseguia pensar como que só havia as cores nos fogos de artifício e não direto no sal que tinha na cozinha. Mamãe olhou para todos, pensativa, e então falou. Vocês já observaram quando a mamãe está cozinhando no fogão e derruba sal no fogo? As crianças se entreolharam, pensativas, e Otto falou. Já sim. Fica bem grande e amarelo. É isso. Estou dando energia para o átomo de sódio do sal. Ele está absorvendo e então liberando na forma de luz amarela. Mamãe M falava de forma empolgada e rapidamente. É o que acontece nos fogos de artifícios? Berta levantou a mão e perguntou com uma careta. Sim, nós fornecemos energia para a mistura de sais que estão ali dentro e eles explodem no céu, liberando energia. Assim, nós enxergamos todas aquelas cores. Não é brilhante? Otto, que estava muito animado, respondeu. Eu tenho uma ideia. Por que não soltamos mais fogos de artifícios? Não acho uma boa ideia. Se Mialda, mamãe ficou com medo, Tom, o cachorro de Berta, também pode ficar. Disse Berta, amedrontada, olhando para seu pequeno cachorro que estava lá fora. Então, mamãe M levantou, apontou o dedo para cima e disse. Fogos de artifícios são lindos, mas contém perigos de explosões. E além disso, assustam os animais. Em algumas festas, podemos observá-las, como no ano novo, que existe muito cuidado para a queima. Vamos esperar até lá. Enquanto isso, temos muita comida e brincadeiras no aniversário. Falou apontando para os brinquedos e para o lindo bolo de Berta e assim complementou. E então, o que acharam da história? Eu adorei! Agora sei que alguns átomos podem liberar energia em cores diferentes, disse Berta empolgada. Então, o Otto completou. E podemos saber quais átomos são através das cores. É maravilhoso! Então, os dois saíram para aproveitar o restante do aniversário. E mamãe Amy ficou olhando as fotos dela com o vovô do dia que ela descobriu os segredos dos fogos de artifícios. As descobertas da mãe de Berta foram incríveis, né? Eu adorei essa história. E vocês, gostaram? Contem para mim. Tati, Jorginho, é com vocês! Nossa, que história legal! Eu tenho um pouco de medo dos barulhos desses fogos. Os átomos são coloridos e barulhentos, então? Não exatamente, Jorginho. Na verdade, quando a gente acende o fogo de artifício, a gente coloca fogo. Fogo é um tipo de energia, você sabia? Fogo é energia? Ah, bem que me falam que eu tenho que comer bastante para ter bastante energia. Sim! O alimento que você come é um tipo de energia também. O seu corpo pega essa energia do alimento e transforma em energia para que você possa se movimentar, pular, correr e brincar. E o átomo? O átomo pega essa energia na forma do calor do fogo e libera essa energia na forma de luz. E por que os átomos fazem isso só lá no céu, tão longe, e eles não conseguem fazer isso pertinho da gente? Conseguem! Inclusive, a Raíssa preparou um experimento muito legal para a gente. Você quer ver? E vocês, crianças, querem ver? Raíssa, mostra para a gente! Olá, crianças! Tudo bem? Vocês lembram o meu nome? Bom, se a resposta foi não, não tem problema. Eu vou me apresentar novamente. Bom, meu nome é Raíssa e hoje eu tenho uma coisa muito, 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 muito interessante para falar e para mostrar para vocês. Bom, hoje a gente vai fazer o experimento do teste de chamas. É, mas vocês devem estar se perguntando, né? O que realmente a gente vai ver neste teste? Bom, a gente vai ver várias chamas com diferentes cores. Da cor violeta, cor verde, amarelo e um vermelho meio alaranjado. Bom, mas muita calma e muito cuidado, tudo bem? Não vão tentar fazer isso em casa, sozinhos. E eu já ia me esquecendo. Vocês devem estar pensando, né? Como que eu vou fazer este experimento só com canetas e com um caderno? Difícil, né? Então eu pensei, a gente pode contar até 3 e estragar os dedos e ver o que acontece. Pode ser? Bom, então vamos lá comigo. 1, 2, 3. Ah, agora sim, eu vou com o meu jaleco para fazer a experiência. Mas eu acho que a gente está esquecendo alguma coisa ainda. O que será? Vamos contar até 3 de novo? 1, 2, 3. Bom, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para o nosso experimento. Álcool, algodão, uma colher e a gente vai precisar de alguns alimentos também. casca de banana cortada, sal de cozinha, casca de ovo e aqui a gente tem um algodão molhado no álcool em que eu vou colocar cloreto de cobre 2 de hidratado. Vocês podem ver que ele já tem uma coloração, né? Meio esverdeada. Bom, e por último, a gente vai precisar de um isqueiro ou de um fósforo para acender essas chamas. então eu volto em alguns segundos. Agora sim, vamos lá. Vocês conseguem ver? Bom, eu acho que para ficar melhor ainda, a gente pode apagar a luz que acha. então eu vou contar até 3 de novo. 1, 2, 3. Olá, novamente crianças. Bom, conseguem lembrar lá da história da Berta que os átomos, eles podem absorver energia e liberar na forma de luzes coloridas? Bom, então o processo da queima dos alimentos vai ser semelhante à queima dos fogos de artifício. Legal, não é? As diferentes cores das chamas são referentes à composição de cada alimento. Então, cada alimento possui diferentes átomos e cada átomo diferente produz diferentes cores de chamas. Então, por exemplo, a casca de banana, em sua composição, apresenta vários átomos de potássio. E por isso, quando damos energia a eles, esses liberam na forma de uma luz da cor roxa ou violeta, se vocês lembram do experimento. O mesmo acontece com o sal de cozinha. No entanto, o sal de cozinha possui vários átomos de sódio e por isso nós conseguimos observar uma chama da cor amarela. Enquanto isso, vocês conseguem lembrar qual foi a cor da chama da queima da casca do ovo? Então, foi uma chama da cor avermelhada, alaranjada. E isso é devido à presença de átomos de cálcio. E por fim, nós queimamos um sal contendo cobre. E por isso, nós conseguimos observar uma chama verde muito forte e muito bonita. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado muito do experimento. E tchau, tchau! Até mais! Se cuidem! Que legal! Mas como um bom cientista, eu ainda tenho uma pergunta. Se tudo é feito de átomos, como é que cada alimento consegue fazer o fogo ficar de uma cor diferente? Porque os átomos são diferentes. Cada átomo libera a luz de uma cor diferente. Os átomos são diferentes? Eu achei que todos os átomos fossem iguais. Não, ele tem muitos tipos de átomos. Ih, eu não estou entendendo isso muito bem. Será que a Berta sabe explicar para a gente? Ou será que ela consegue perguntar para algum amigo dela? Otto em... Otto estava pensativo. Ele havia conversado com o Berta. Sua amiga lhe contou sobre os incríveis blocos de montar do universo. Os átomos. Mas ele ainda tinha muitas dúvidas. Resolveu procurar alguém que sabia responder muitas perguntas. Sua professora Ruth. Oi, professora Ruth. Sabia que a minha amiga Berta me contou sobre os átomos? Que a água é feita de átomos, que o garfo é feito de átomos e que tudo é feito de átomos. Eu achei muito legal, mas não entendi como os átomos podem ser diferentes uns dos outros. Você me explica? Claro, Otto. Mas para entender por que um átomo é diferente do outro, você precisa entender de que os átomos são feitos. E de que os átomos são feitos, prof? Eles têm olhos, boca e braços igual a gente? Não, Otto. São basicamente duas partes. No meio do átomo, que é o núcleo, estão os prótons e os nêutrons. E ao redor deles, ficam os elétrons. Essa parte, onde os elétrons estão, se chama orbital. Eu não entendi, professora. Você lembra de quando você brinca de dança da cadeira? Em que há cadeiras no centro e vocês, crianças, circulam ao redor? Lembro! Eu gosto tanto dessa brincadeira. Então, as cadeiras seriam como os prótons e os nêutrons. Já as crianças ao redor das cadeiras seriam os elétrons. Só que os elétrons são muito mais rápidos do que as crianças. Mais rápidos que eu, professora? Porque eu sou muito rápido. Muito, mas muito mais rápidos do que você, Otto. Entendi, prof. Então, todos os átomos têm prótons, que ficam no meio. E elétrons, que ficam se mexendo bem rápido ao redor deles. Mas eu ainda não entendi a diferença entre eles. Otto, a Berta lhe contou sobre os átomos que formam a água? Sim! São dois gênios. Gênios? Sim, prof. Não tinha o hidrogênio e o oxigênio? Hahaha! Muito bem, Otto. Você se lembrou dos nomes. Mas eles não são gênios. Hidrogênio é uma palavra só. É o nome do átomo. O hidrogênio tem apenas um próton. E quantos elétrons ele tem, professora? Ele tem um elétron também. Sabia que no átomo a quantidade de elétrons é sempre igual à quantidade de prótons? Então, o átomo que tiver dois prótons vai ter dois elétrons? Isso mesmo! E sabe qual é o nome do átomo que tem dois prótons e dois elétrons? Ele é um gênio também, prof? Não! Mas ele tem o mesmo nome do zelador da escola. O tio Hélio? Sim! O átomo se chama Hélio. Sabe onde tem Hélio? Dentro desses balões que flutuam. Eles são cheios de gás Hélio. Que legal, professora! Então, se o hidrogênio tem um próton e o hélio tem dois prótons, existe um átomo que tem três prótons? Qual o nome dele? Tem nome de gênio ou de pessoa? Existe sim, Otto. Além de três prótons, ele tem três elétrons. Mas o nome dele não tem gênio e nem é o nome de pessoa. Ele se chama Lítio. A bateria do meu celular é feita de Lítio. Poxa, que legal! Prof, agora me conta o nome de todos os átomos. Ah, Otto! Nós ficaríamos aqui o dia todo. Por quê? Existem mais de dez átomos? Sim, na verdade, existem mais de cem átomos. Veja aqui. Essa tabela mostra o nome de todos os átomos que conhecemos até hoje. Puxa, professora Ruth! Eu vou contar para a Berta que o átomo é feito de prótons e nêutrons que ficam no núcleo e os elétrons que ficam se mexendo bem rápido ao redor, no orbital, e que existem mais de cem átomos diferentes. A Berta não vai nem acreditar quando eu contar. Tati, então quer dizer que os átomos são feitos de prótons e elétrons e essas partes são menores que os átomos? Sim! Então existe um fantástico mundo das coisas pequenas que a gente não consegue ver? Sim! E como é que as pessoas descobriram isso, já que ninguém consegue ver? Através da observação de fenômenos! Eu odeio quando você fala adultos. Jorginho, fenômenos é tudo que a gente consegue observar na natureza. Por exemplo, um raio, um relâmpago, quando você ouve um trovão, esses são fenômenos da natureza. Eu não. Quando eu vejo que está acontecendo isso, eu vou para baixo da cama, me escondo, e eu não vejo nem ouço mais nada. Jorginho, você está muito medroso, não é, criança? A próxima vez que você estiver observando uma tempestade, observe o raio e imagine os elétrons passando por aquele raio de luz que você vê. Você está me dizendo que aquele raio que aparece no céu são os elétrons que estão caminhando do céu para a terra? Tem! E por que eles fazem isso? Bom, você lembra no vídeo do Otto, quando a professora Ruth explicou que os átomos têm o mesmo número de prótons e elétrons? Lembro sim, eu sou muito bom em matemática. Se o átomo tem um próton, ele tem um elétron. Se ele tem dois prótons, ele tem dois elétrons. Se ele tem três prótons, ele tem três elétrons. Se ele tem quatro prótons, ele tem quatro elétrons. Se ele tem cinco prótons, ele tem cinco prótons. Ele tem três elétrons. Ele ia ficar com poucos elétrons. Isso! Quando o número de elétrons não é igual ao número de prótons, a gente fala que este átomo ou este objeto está carregado. Ah, e? E aí, que objetos carregados fazem coisas muito legais? Tipo os raios? Sim, tipo os raios. São as nuvens carregadas que fazem os raios. Nossa, eu quero saber muito sobre essas coisas carregadas. Cadê aquela menina dos experimentos? Ela está aí. Faz experimento para a gente. Agora quem vai fazer um experimento para nós é a Ana Luíza. Ana Luíza, mostra para a gente o experimento de um objeto carregado. E aí galera, agora eu vou mostrar para vocês um experimento chamado corrida de latinhas. Ele é bem simples e você pode fazer aí na sua casa. Tudo o que você precisa é de uma latinha, de refrigerante, de suco e de uma bexiga. Primeiro, você vai esplegar a bexiga no seu cabelo. E agora você vai aproximar a bexiga da sua latinha. E se a gente aproximar esse mesmo pano que esfregamos o nosso cabelo? No cabelo de outra pessoa ou aproximar de uma bolha de sabão? Vamos ver o que acontece? Vocês repararam que a Ana não encostou na latinha e mesmo assim conseguiu fazê-la se reinventar? Perceberam que a bolha de sabão estava caindo e a bexiga conseguiu atraí-la e não deixá-la cair? Mas vocês sabem por que isso aconteceu? Quando esfregamos a bexiga em nosso cabelo, ela fica com excesso de cargas, pois tira elétrons do cabelo. Quando aproximamos a bexiga da latinha, a diferença dos tipos de cargas entre as duas faz com que a latinha seja atraída. Igual quando colocamos uma na geladeira. Ficou curioso que essa amperca seria esse experimento em casa? Vocês podem fazer um cabo de garra de latinhas. Essa duas pessoas ficarem uma de cada lado da latinha, com uma bexiga, tentando atrair a latinha para perto. Vocês podem gravar e mandar o seu vídeo para a gente. Vamos estar te esperando! E esse foi o experimento da corrida de latinhas. Eu sou a Ana Luísa e agradeço a atenção de todos. Tati, você tem uma lupa, né? Tenho, mas pra quê? É que eu quero ver se ela não empurrou a latinha com o balão. Não! O balão não encosta nem na latinha e nem na bolha de sabão. Então é mágica? Não, não é mágica. É ciência. O balão, ele está carregado, lembra? E as coisas carregadas podem puxar ou empurrar as coisas sem encostar. Ah, eu adorei isso. Será que eu consigo fazer? Claro! Você e todas as crianças que estão assistindo. Ah, que legal! Então me explica como é que faz para o balão ficar mágico, quer dizer, carregado. O balão, ele é feito de látex, que é um tipo de borracha. Quando você esfrega o balão no seu cabelo, o balão arranca, ele pega elétrons do seu cabelo. Um sequestro de elétrons? Mais ou menos isso. Então, tanto o seu cabelo, que perdeu elétrons, quanto o balão, eles ficam carregados. E é aí que a mágica começa. E é aí que o fenômeno começa. O balão carregado, ele consegue atrair tanto o seu cabelo, quanto a latinha, quanto a bolha de sabão. Atrair é a mesma coisa que puxar, mas sem precisar encostar. Nossa, eu vou querer fazer isso. Eu vou querer fazer isso e mostrar para todo mundo. Crianças, façam também. Manda um vídeo para a gente. Isso, crianças. Façam esses experimentos e mandem esses vídeos para o nosso e-mail. Nós queremos muito ver as crianças aí de casa fazendo experimentos. Átomo, elétron, próton, o raio, atração, né? Jorge, o que você está fazendo? Não, é que eu aprendi bastante coisa hoje. Eu estou tentando lembrar de tudo o que a gente aprendeu. Ah, eu tenho uma ideia muito legal para que você possa lembrar de tudo o que a gente aprendeu nessa oficina. A Raíssa cantou uma música que fala de tudo isso. Você quer ouvir? Sim, eu quero. Raíssa, canta para a gente essa música tão legal. Seja leve ou pesado, seja leve ou pesado, seja duro ou macio, eles têm algo em comum. Uma parte pequenina? Como um bloco de montar, para a matéria formar, é um pedaço pequenino, não se enxerga nem com lente. É o átomo, né, gente? Prótons ficam no núcleo e os elétrons no vital. Cada coisa que existe, a TV que você assiste. A caneta que escreve, qualquer outra coisa serve. Seja leve, seja pedra ou alimento, tem um átomo lá dentro. Toda matéria contém uma parte principal. É um pedaço pequenino, não se enxerga nem com lente. É o átomo, né, gente? Prótons ficam no núcleo e os elétrons no vital. O pequeno grão de areia, ria em nossa baleia, o algodão que é macio, o chão duro de cimento. Tudo isso é matéria, tem um átomo lá dentro. Toda matéria contém uma parte principal. É um pedaço pequenino, não se enxerga nem com lente. É o átomo, né, gente? Prótons ficam no núcleo e os elétrons no vital. 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 É o que o átomo contém. Crianças, a gente espera que vocês tenham gostado bastante. da nossa oficina. E agora nós esperamos os vídeos e fotos de vocês fazendo os experimentos. Se também quiserem fazer um desenho de um cientista e mandar pra gente, o nosso e-mail é cienciaecriança.com Aguardamos os vídeos e as fotos de vocês. Ah, eu também vou fazer. Eu vou fazer um vídeo do experimento da latinha com o balão. E eu vou fazer um desenho também de uma cientista com os fogos de artifício. Bum, 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 bum. Tchau, crianças. Como um bloco de montagem Para a matéria formada É um pedaço pequenino Não se enxerga nem com lente É o átomo da gente Proto ficam no núcleo E os elétrons no vital Cada coisa que existe A TV que se existe A caneta que escreve Qualquer outra coisa serve Seja pedra ou alimento Tem um átomo lá dentro Toda matéria contém Uma parte principal É um pedaço pequenino Não se enxerga nem com lente É o átomo da gente Proto ficam no núcleo E os elétrons no vital Tchau